Um advogado de 75 anos foi preso na cidade de Nova Viçosa, a 990 quilômetros de Salvador, suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 12 anos. Ele estava em um quarto de hotel com a menor. Segundo a polícia, o homem mentiu para o recepcionista, dizendo que era o pai da garota. O advogado será mantido na delegacia à disposição da juíza local. Um laudo vai confirmar se ele manteve relações sexuais com a menina. 15 presos ficaram feridos hoje em mais uma rebelião no Hospital de Custódia, na Baixa do Fiscal, em Salvador. Novamente, eles causaram incêndio na unidade. Ambulâncias do SAMU foram ao local para prestar socorro aos detentos. Segundo agentes penitenciários, os presos ficaram feridos durante o confronto com a polícia. Os bombeiros também foram acionados para conter o fogo. Durante a rebelião, veículos da polícia militar e de um grupo especializado de repressão realizaram a transferência de alguns internos para unidades do complexo penitenciário e da cadeia pública. Também, de acordo com os agentes, o motim teria começado em protesto a transferência de detentos envolvidos na última rebelião, na segunda-feira. A polícia teria usado balas de borrachas e gás de efeito moral para conter os presos. Quatro alas do hospital foram destruídas. Os casos de roubo mostrados aqui no Bahia Record quase sempre têm o mesmo final. Os bandidos conseguem fugir e os crimes terminam em impunidade. Mas a história que nós vamos mostrar agora terminou de forma diferente. Em uma tentativa de assalto hoje de manhã, a vítima conseguiu imobilizar o ladrão até a chegada da polícia, como mostra a reportagem de Ula Braga. O senhor passava por esta calçada quando foi surpreendido pelo bandido que roubou o celular dele. O criminoso pretendia fugir por dentro desse matagal, mas foi imobilizado pela própria vítima. O senhor, que prefere não se identificar, explica que contou com a ajuda de pessoas que passavam pelo local para amarrar o acusado até a chegada da polícia. As pessoas que moram e circulam por aqui comentam que esta é uma área bastante movimentada, porém que tem sido alvo de muitos assaltos, justamente por conta dessa situação. A gente percebe, olha só, o muro completamente aberto, caído lá para dentro, e isso aqui serve de fuga para muitos bandidos. Eles roubam pedestres, até mesmo veículos aqui na região, e aí se escondem e fogem por esse matagal. Olha, este senhor teve muita coragem e muita sorte, pois o ladrão não estava armado, mas você já sabe. A orientação da polícia é de que as vítimas nunca tentem enfrentar os bandidos. Duas jovens, uma delas universitária, foram flagradas dirigindo um carro roubado na Avenida Ogunjá, uma das mais movimentadas de Salvador. A polícia investiga o envolvimento das garotas ainda, com o tráfico de drogas e saídinhas bancárias. A estudante de direito, Débora Carvalho de Menezes, de 19 anos, e a promotora de eventos, Sandy Gabriele Gomes, de 27, foram presas em flagrante. Elas estavam neste carro roubado quando foram paradas em uma blitz ontem à noite na Avenida Ogunjá. Os policiais checaram a identificação do chassi e descobriram que a placa do veículo foi adulterada. O carro tinha sido roubado no dia 26 de março, no bairro de Brotas. O verdadeiro dono contou que foi abordado por dois homens. Uma palha de vento, ele me fechou, o motorista, que eram dois homens, o motorista apontou a arma para a minha cabeça e mandou descer, sem olhar para trás e sair. Aí, rapidamente, o carona entrou no carro e foram embora os dois carros sentidos de uma doutra ali. Por volta de 50 minutos, quando eu estava prestando queixo, eu lembrei que um dos meus celulares estava no carro, eu liguei e uma voz feminina atendeu. Na delegacia, elas contaram que pegaram o carro emprestado com um amigo. Segundo a polícia, além de roubo de veículos, as duas são suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas e saídinhas bancárias. As jovens mantêm páginas em uma rede social. Nas fotos, elas aparecem exibindo roupas e artigos de luxo. Tão bonitas, não é? O Bahia Record termina aqui, fique agora com o Jornal da Record e as principais notícias do Brasil e do mundo. A gente se encontra amanhã, uma boa noite para você e até lá.